Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Vem cá, sarra na minha Chega, Patrícia, pra cá Te juro que te faço ter prazer até o fim Até o fim Até o fim Papai tem um iate, uma mansão É lá pra ir pro shopping, tem que pegar avião Chegando em Jureirê, só passa no cartão Já que tá vestido em calça, tipo exportação Papai tem um iate, uma mansão É lá pra ir pro shopping, tem que pegar avião Chegando em Jureirê, só passa no cartão Que tá vestido em calça, tipo exportação Vai fazer o cabelo junto com a migranita Vai curtir o frevo com a filha das ex-paquitas Chegando em Brasília, direto pro lago Abastece o iate, vai, vai dar estrago Os tentando, rebolando Os boyzinhos só olhando Mas se liga nessa fita, olha aqui quem tá pegando Olha, é os malandro Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim Linda, toda Patrícia, cola na minha Sou da favela, mas te juro que dinheiro eu tenho sim